O que é isso? Fala ai galerinha! Tudo bem, tudo bem? Fala ai, galera! Tudo bem, tudo bem? Então pessoal, eu estou com mais um vídeo aqui E eu estou com o pai, me fala ai pai Vai ficar no seu rabo Então eu também estou com o Thiago Fala ai Thiago Olá tudo bom então pessoal eu também tô com o Interline que é o Vipão aqui da partida nossa aqui né cara e aí galera beleza então vamos lá fazer a partida aqui né eu nem fiz intro no lobby porque sei lá né acho que eu nem vou colocar a intro minha nesse vídeo aqui porque sei lá acho que não tem necessidade vai querer vir mesmo vai querer vir mesmo vai para mim deixa eu te amarelo o quê que você tá aqui ó então o que eu ajudo aqui ó eu comprei eu comprei o Interline e ele é vivo e aí o que eu dou amor Você tá malagado que a internet da padaria aí, daí que tá falando de... Pô, não, não, mano, tô entendido, velho. Ah, mano, que raiva, mano, que eu odeio esse foguetinho, velho. Tá conversando com a... e eu odeio. Tá bem. Tá com medo de morrer. Ô, combo, ô, combo, sente o combo, sente o combo do cabelo aí doze, sente o combo, sente. Nem irrita, fera, nem irrita. Ô, galerinha, ô, só eu tô no meio aqui isolado, vocês não vão vir querer fazer uma festinha. Ô, mano, você tá botando fogo na árvore. Ô, vem aqui fazer uma... Cara, eles tão botando fogo no mapa inteiro, velho. Recebeu agora? Aí eu vou ajudar, falou. Ô, mano, só tô no meio e você, vamo logo pro VVP, vai. Tão cola aqui no meio, velho. Ah, não tenho... Tá no meio, tá no meio. Eu sei que tá no meio, a gente tem uma coisa de armadura. A gente tem uma coisa de armadura. Tão do mesmo jeito. É que minha bota é P4 e tá melhor que eu no PVP, né? Ah, eu não sou melhor que você não, mas você é VIP, mano. Você é VIP lendário. Você tá ligado que você tem Sharp II, né? Eu não tenho ainda o kit de Sharp II. Bom, eu tô com Sharp II e Faraspect. Ah, eu tô com Sharp I e Faraspect. Ah, mano, pelo amor de Deus. Vai, Interlano. Vem logo que eu sei que você tem Enderpeel, vai. Eu não tenho Enderpeel. Eu fui pro meio com foguete, mano. Pelo amor de Deus, cara. Então vem logo pra cá, mano. Tô tentando bugar a ponte de vocês, né? Ah, mano, que raiva de foguete, velho. Na moral... Nunca gostei desse foguete, mano. Na moral, nunca gostei, nunca gostei, nunca gostei. Nunca gostei desse foguete, mano. Na moral, nunca gostei, nunca gostei. Vem aí! Bom, pessoal, vamos pra próxima partida e eu já volto. Você joga muito. Eu tava com Sharp II. Bom, pessoal, eu voltei. Tô aqui. E olha que... O meu PC é ruim, mano. Tô rodando com 30 FPS aqui. E eu que tô se gravando aqui. Tô rodando com... Não sei, deixa eu ver. 26 FPS. Nossa... Eu que não tô gravando, tô... Sem Optifine, eu tô rodando com 125 FPS. Olha só aí, olha que o cara é... É VIP ainda, hein? Pelo amor de Deus, cara. É porque tem que treinar. Pelo amor de Deus. É, cara. Ah, mano. Os dois versus eu, mano. Não tem como. Dois, né, cara? Dois não tem como, cara. Ah. Me mata. Mano, foguete lagado. E você me matou, tá, Interline? Que raiva. Pô, se tu me matar também. Ih, gente tá. Pô, pô. Pô, pô, pô. Tem Kinder, né, velho? Só pra fazer carregar, não. Pô, pô. Ih, cara. Não vem chorando, não, pra mim. Não passa aquele nutronóro também. Tá, velho. Não é, não é... Tô aqui, mano. Tô aqui, mano. Tô aqui, pra todo mundo. Rápido, volta, eu tô gravando um vídeo. Tá gravando um vídeo, volta, ele tá aparecendo no vídeo, mano. Opa, egoísta. Eu tô gravando um microfone, eu gosto. Sim. Pô, ontem eu e o Interlander ganhamos duas partidas, Jack e Walsh, velho. Batei um, foi primeiro a matar. Mano, eu tô muito forte, vocês não tão ligado. Tô ligado. Ô, galerinha, voltei. Ah, mano, o cara é de knockback, mano. Antes de caber, velho, na moral. Tá por causa aqui. Ah, ninguém. Meio coração. Meio coração de slime, pelo amor de Deus. Me ajuda a entrar na minha família, velho. Eu? Como é que eu ia te ajudar se eu não... Eu acabei de pegar meus itens da ilha. É de boa, pode. É, mano, o cara me chamou de louco, não fiz nada pra ele, sai fora. Ajuda, eu vou morrer. Ajuda, mas... Isso é muito ruim, velho. Oi, acauê. O cara se matou. O cara se matou. Quem? Eu? Não, o rival meu aqui, que ele se matou. Depois de você. Vem, carinha. Não, não foi, não. Pera aí. Mas já tá bem com o Chintino. Ficou bem, meu chão. Ficou, gamer. Nossa, mano, ninguém veio pro meio. Passa lá. Tem um carinha ali em cima, o Thiago, mano. Ah, mano, o Menderpool não foi, na moral mesmo. Não, não foi, né? Não, não. Não, não. Vem, Cauê, vem. Acorda pra lá de você, tá, seu idiota. Bem feito. Trolei. Trolei nada, Cauê. Vai roubar aqui, eu tenho certeza. Falou, tchau. Tchau, falou. Ah, mano, olha o cara, velho. O cara não toma cabelo, caralho. Não toma cabelo, não? Não. Mano, a água não tá indo, velho. Olha isso, tá lagando. Que coisa, Thiago, mano. Puta que pariu. Que? Valeu pela água, Thiago. Valeu pela água, Thiago. Valeu pela água, aí. Que Deus te abençoe, essa água, Thiago. Ah, ué, chora. É bem massa. Fico nervoso, meu velho. Não gosto de combater. Na moral, velho. Eles eram meio que... Nossa, mano, eu não vou conseguir matar esse cara, mano. Não parece que tá o O, mano. Vai, cober. Mata, 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 mata. GG. Boa. GG. GG. Vamos ter estourado o áudio, meu amor, mano. Então, pessoal, vamos pro Lope. E eu já volto. Vamos, pessoal. Vamos, pessoal. Vamos, pessoal. Espero ter gostado. Se gostou, deixe seu like. Avaliu o vídeo. Galera, olha aqui, ligue, ligue. Se inscreve no canal se não for inscrito. E olha aqui, zigue. Valeu, cara. Foi meu mind. Então, pessoal. Espero ter gostado. Valeu. Falou. E fui. E aí? E aí? E aí? Obrigado.